Olá pessoal, meu nome é Jadiel Prado, faço parte da equipe de educação de Vela Professional e hoje eu vou passar para vocês 4 passos para modelar o cabelo e fazer com que ele dure o dia todo. O primeiro passo é a aplicação do Perfect Me. O ideal é aplicar de 4 a 5 pumps para equilibrar a estrutura do fio e criar um efeito de primer, deixando pronto para receber os outros produtos styling. O segundo passo é a aplicação do Sugar Lift mais próximo à raiz para proporcionar mais volume no styling. Agora eu vou secar o cabelo, levantando a raiz para proporcionar volume. O terceiro passo é a aplicação do Thermal Image Mecha Mecha para oferecer um nível máximo de proteção térmica antes do Babyliss. Eu vou utilizar o Babyliss sempre na posição vertical para proporcionar um efeito de naturalidade. O ideal é aplicar o produto de uma forma distante para que toda a mecha receba o produto. A aplicação é fácil e a modelagem prática. Desse jeito você mesmo pode fazer. Viram como é fácil? Agora nós iremos finalizar com o Glam Mist para dar ainda mais brilho para esse cabelo e soltar os cachos. Com esse passo a passo você consegue um styling incrível e que dure o dia todo. Tchen em Místerizado. Tchen em Místerizado, que será o simples básico? Tchen em Místerizado. Tchen em Místerizado. Rá de